E a direção da unidade mista, doutor Brício de Castro Dourado, informou a toda a população do município de São Francisco sobre a ocupação dos leitos naquele hospital. A doutora Melissa fez um balanço da situação atual. Acompanhe. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou doutora Melissa, sou a médica responsável pelos pacientes internados com suspeita ou com covid aqui do hospital doutor Brício de Castro Dourado. Estou aqui encarecidamente pedindo à população um apelo para que as pessoas fiquem em casa. A gente tem observado um número aumentado de casos já de forma mais grave do coronavírus. Atualmente estamos com pacientes internados graves, sendo que uma é entubada e a outra com a possibilidade de evoluir para insuficiência respiratória. Eu quero deixar bem esclarecido que a população não tem que ficar tranquila por a gente apresentar ventiladores, que são os respiradores. No hospital a gente consta de seis ventiladores. E ventilador não salva vida. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de um acompanhamento intensivo. E nesses casos, esses pacientes necessitam de UTI. E aqui em São Francisco nós não dispomos. E esses pacientes que evoluem com insuficiência respiratória, que vão para intubação, o risco de morrer é muito grande. Porque já que a doença vem se complicando ao longo do tempo. Estou solicitando, por favor, fique em casa, use as medidas preventivas, as medidas sanitárias para poder evitar a transmissão do coronavírus. Agora a gente tem a nova variante, que é a P1, né? Que foi descoberto no Brasil. Então, assim, a gente vem observado que o número de pacientes jovens vem sendo mais acometidos. Estamos com esses pacientes graves aqui, impossibilitados de serem transferidos, porque a região nossa, que seria Brasília de Minas, está com 100% lotado. E a nossa macro-região, que seria Montes Claros, também estão de portas fechadas. O hospital de Januária não está mais atendendo a população, porque os fornecedores de oxigênio não estão dando conta para distribuir toda a demanda. São Francisco está fazendo algumas doações de oxigênio para poder ajudar toda a população. À medida que as pessoas não vão cumprindo esse isolamento, as medidas de segurança, vai aumentando o número de corona, os pacientes vão ficando mais debilitados e nós não estamos conseguindo comprar as medicações para poder realizar o tratamento de forma adequada. Portanto, fique em casa!